E aí, pessoal do canal, tudo bom? Adriano de novo, trazendo pra vocês mais seis games gratuitos da Amazon Games para o mês de junho de 2020, pessoal. Tá muito top, tá muito top. É só baixar lá na Amazon Games. Se você não for assinante de Amazon Prime, tem um link aí na descrição. Basta você clicar, você tem 30 dias que você consegue baixar esses incríveis games. E o primeiro que a gente já tá vendo aí é o Flame Float. Conta a história de uma viajante que ajuda de um cãozinho de rua vai chegar a incríveis aventuras. Vamos ver um pouquinho do game como ele é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nosso segundo game, Stealth Hats. Stealth Hats é um game de plataforma onde você vai dirigindo uma moto. Moto custom. Você é um motoqueiro e vai dirigindo. É um joguinho de plataforma. Eu achei bem divertido esse game. Diga-se de passagem. Você vai dirigindo em zigue-zague. Você pode pular com a moto. Você passa por obstáculos e tudo mais. Muito legal mesmo. Vamos dar uma olhadinha na gameplay. como é que é esse game. Como é que é esse game? E aí, gang. Alguém? Você está em casa? Alguém? Alguém? Agora o game é o Max. Nesse game você... São dois irmãos, um dos irmãos é sequestrado por um ser dimensional, né? De outra dimensão. E aí você vai salvar o seu irmão. A história é essa. É um game, outro game de plataforma. Muito divertido. Com um gráfico muito bonito, diga-se de passagem. E eu achei bem legal. Dá pra jogar com o controle. Tanto com o controle, quanto diretamente no teclado. E o melhor, ele está totalmente legendado em português. A mãe vai me matar! Help! Help! Help me! Let's go! Let's go! Let's go! Help me, Max! Nosso próximo game é o Observer. Observer. Ele é um game de investigação no estilo cyberpunk. Dizem que é um dos melhores games. Eu avalei rapidamente, né? Eu achei o gráfico muito bonito. E o melhor também. Está legendado em português. E acho que o melhor de tudo está de graça, né? Esse game era um game, pelo que eu vi na Steam, ele tinha um preço bem carinho. E se bem que é um game muito bem feito. Então, para quem curte esse estilo, vai ser de prato cheio. Vai adorar esse game. Vamos dar uma olhadinha na gameplay. Luzarski, você está lá? Luzarski, você está lá? Come in, Luzarski. Luzarski, você está lá? Come in, Luzarski. Luzarski, você está lá? E o próximo game é Forsaken. Quem não conhece Forsaken? É um game das antigas ali, mas bem das antigas mesmo. É um jogo de nave. Então, você... É um jogo de nave em primeira pessoa, digamos assim. Então, você vai viajando em primeira pessoa e vai atirando, mas você está dentro de uma nave. Vai destruindo outras naves. E é um jogo bem antigo, dos anos 90. Quem aí jogou aí no seu PCzinho 100 MHz de velocidade, sabe que jogo que eu estou falando. Esse é um jogo, assim, para mim, quem mais curte mesmo esse estilo. Não é um estilo muito usual. Mas vale a pena conferir aí para quem curte. Vamos ver a gameplay aí. Vamos ver a gameplay. E por último, mas não menos importante, Project Warlock. Project Warlock eu achei muito interessante a proposta desse game, porque ele é um game de FPS no estilo Doom. Só que você vê que ele é um jogo moderno, porém ele foi feito com gráficos antigos, certo? Então ele é naqueles gráficos do estilo Wolfenstein, Wolfenstein 3D, o primeiro Wolfenstein, cara. Eu curti, achei muito boa a proposta, vale a pena. Esse jogo não está em português, então tem que saber um pouquinho de inglês aí, mas também não tem muito o que decifrar. É um FPS, é só atirar e correr pra frente. É basicamente isso, certo pessoal? Vou deixar vocês aí com a gameplay do Project Warlock. E já vou pedir pra você se inscrever no canal caso você tenha curtido esse game, essa dica que eu dei, né? Se você conhecia um desses games, ou se você não conhecia e ficou conhecendo agora, meu, eu acho que merece você se inscrever aí no canal. Deixar seu joinha, compartilhe com os amigos, enfim. É essa a mensagem que eu tenho pra vocês, beleza? Vou ficando por aqui, valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!